Olá, bem-vindos ao nosso programa Diálogos. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher. Mais do que exemplo de fé, ela nos inspira a viver nossa missão como cristãos. Nós estamos falando de Maria, a mãe de Jesus, que com a sua simplicidade e coragem se tornou a primeira missionária do evangelho. Vamos caminhar com ela. Vamos aprender como ser missionários em nossa vida de cada dia. Vamos acompanhar a linda história de Maria, que é uma história de fé, serviço. Maria, a missionária do sim generoso. Tudo começou com o sim quando o anjo Gabriel apareceu para Maria. Ela recebeu o maior convite que alguém poderia receber, ser a mãe do Salvador. E como é que ela respondeu? Com o coração aberto, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E nesse momento Maria começou a sua missão. Ela aceitou o chamado de Deus com humildade, com confiança e assim que começa a missão de todo cristão, com sim generoso, sim a vontade de Deus, um coração disponível para servir. E Maria nos ensina que ser missionária é antes de tudo estar aberto ao que Deus nos pede, mesmo sem saber exatamente onde isso vai nos levar. E ela nos mostra que o primeiro passo é sempre confiar. A missão de Maria é levada ao encontro do outro. logo depois de dizer sim, Maria não ficou parada. O evangelho nos conta que ela partiu apressadamente para a casa de sua prima Isabel, que também estava grávida. Maria foi ao encontro de quem precisava. O missionário é aquele que se move, que vai ao encontro do outro. Maria sabia que Isabel, em idade avançada, precisava de uma ajuda e sem pensar duas vezes foi estar ao lado dela. A missão começa muitas vezes na família, com os amigos, com aqueles que estão mais próximos. O missionário é aquele que se coloca a serviço, que leva a presença de Deus, onde há qualquer necessidade. E Maria fez isso com alegria e o encontro entre Maria e Isabel é um exemplo de como a missão é vivida no cotidiano, nos pequenos gestos de amor, de serviço. Maria é missionária perseverante, firme até a cruz. Ser missionário nem sempre é fácil. E Maria nos mostra que mesmo nos momentos de dor, ela permaneceu firme na missão. Quando vemos Maria aos pés da cruz, acompanhando o sofrimento de seu filho, nós entendemos que a missão de anunciar e viver o evangelho pode nos levar a momentos de grandes desafios. Maria nos ensina que o missionário é aquele que caminha com Jesus até o fim. Não importa o quão difícil seja, ela estava lá, sofrendo como mãe, mas permanecendo sim fiel, fiel como discípula. E nos momentos de sofrimento, Maria nos ensina a perseverar. A missão não é só para os dias fáceis, mas também para aqueles momentos em que somos desafiados. Desafiados a manter nossa fé, nossa confiança em Deus. E assim como Maria, nós somos chamados a apoiar os que sofrem, a levar consolo, a levar esperança. Isso é parte fundamental da missão. Maria e o Espírito Santo, a força da comunidade na missão. Uma das maiores lições que Maria nos dá é que o missionário nunca caminha sozinho. No dia de Pentecostes, ela estava reunida com os apóstolos, estavam em oração, estavam esperando a vinda do Espírito Santo. E foi junto com eles que ela recebeu o Espírito e começou a espalhar a mensagem de Jesus. Maria nos mostra que a missão não é algo individual, mas é algo que a gente vive em comunidade com os outros. E a igreja, a comunidade de fé, é o lugar onde a gente se fortalece para a missão. É vivendo e crescendo na comunidade igreja que nós aprendemos, que nós partilhamos a nossa fé. E ali a gente recebe o impulso para a evangelização. A missão ganha força quando nos sentimos unidos, nos fazemos unidos pelo Espírito Santo. Que nós possamos em nossas comunidades, grupos, paróquias, estarmos dispostos a caminhar juntos como missionários, ajudar a levar o evangelho para os outros. Tchau! Música Música